São chamadas medidas de socorro financeiro aos agricultores familiares. O projeto passou primeiro pela Câmara dos Deputados e foi aprovado pelo Senado sem alterações. Não teve emenda sem relação ao que veio a proposta da Câmara dos Deputados, então agora vai seguir para a sanção do presidente da República. Agora as negociações e articulações seguem para que o presidente não faça nenhum veto. E essa proposta, esse projeto também seja aprovado da forma como foi aprovado também no Congresso, que vai estar beneficiando então os nossos agricultores familiares, visando a produção de alimentos e também que o nosso povo brasileiro consiga estar tendo alimentos na mesa. Então estamos nesse momento de pandemia, uma preocupação é essa, que a nossa agricultura familiar, que é responsável pela produção de alimentos, continue produzindo alimentos, mas também garantindo a renda básica para suas famílias. O valor do crédito é R$ 10 mil por beneficiário. Se aprovados, os contratos poderão ser firmados com instituições financeiras até 31 de dezembro de 2020. É exclusivamente para a produção de alimentos. O juros do 1% ao ano, prazo de pagamento 10 anos, carência até 5 anos, e a mulher agricultora que acessar esse crédito vai ter um rebato de 20% se pagar em dia a parcela. E o juros para a mulher será de 0,5%. Tem também a questão da renegociação de dívidas, que está prevista, podendo jogar a parcela que já está vencendo para o último ano. Então, essa também está relacionada com a questão da renegociação de dívidas. E tem outros projetos também que fazem parte desse substitutivo. Então, são mais de 20 projetos que foram agrupados e votados e aprovados na tarde dessa última quarta-feira. O projeto traz, entre os pedidos, também o pagamento de 5 parcelas de R$ 600. Esse substitutivo, o projeto de lei 735, ele aprensou mais de 20 projetos. Um deles é o auxílio emergencial, para aquelas pessoas que não tiveram acesso ao auxílio emergencial que foi colocado à disposição dos estrangeiros há poucos dias. Então, os entretorcionais também terão acesso agora a 5 parcelas de R$ 600 para os homens. As mulheres-chefes de família, terão direito a 5 parcelas de R$ 1.200. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem até o dia 27 de agosto para sancionar ou vetar a lei do auxílio financeiro aos agricultores familiares.